olá galera bom dia é meu primeiro review aqui tá vem fazer um review da mi band 6 lançamento que lançou pouco tempo também atrás já tem alguns meses foi lançado eu comprei esse mi band 6 no site aliexpress pra você que tem dúvida aí direitinho eu comprei nessa empresa mi global zone deixa eu ver se eu consigo dar um foco meu celular não está tão bem de foco aí mi global zone story né fez pedido chegou com 21 dias se não fosse mais um atraso era menos que isso entendeu essa é a versão da mi band 6 pediu a global eu tive um desconto de 200 e pouca paguei 170 e pouco então esse review é mais é pra quem é tem 12 e comprar no aliexpress estava lá será se vem será se não vem não fui taxado não fui taxado né mesmo ao então comprei na nesse site é que a mi global zone story né e vão ver o produtos com o meu produto para nós ver o que como é que ele veio como é que direitinho peguei hoje no correio por felizmente ele veio duas vezes na minha casa semana passada e não conseguiu entregar e hoje na parte da manhã consegui ver uma embalagem muito boa embalagem por enquanto não apareceu avarias no aliexpress né nem nada e vamos vamos ver aqui ele como é que tá dentro como é que foi dentro se veio mesmo a o relógio tá e tava muito ansioso essa primeira live que eu tô fazendo aqui desse aliás esse é meu primeiro review né não me band comprei no aliexpress tô tentou pensando acredito o próximo mês vou pedir o o pouco x3 pro pelo aliexpress está muito em conta aqui no brasil tá três mil e pouco encontrei ele de 1.400 em desconto 1.300 e pouco e tudo indica que eu vou fazer o pedido a do pouco x3 pro assim que chegar que eu fizer o pedido chegar e o mostra pra você vou fazer um review dele também tá bom vamos ver aqui como é que ele veio direitinho só um segundo e aí galera a embalagem vamos abrir aqui pra ver direitinho cortar que é mais fácil abrir na lateral e aí embalagem vamos ver aqui que veio dentro não só um saquinho bolha mesmo protegendo direitinho certo embalagem simples olha ela aí é muito bem embalada não teve nenhuma varia aliás tem um amassadinho aqui mais coisas simples é bem feito muito bom gostei caixa original certo muito bom adorei vamos abrir aqui agora né pra nós ver se realmente é o produto né comprei no aliexpress é 21 dias se não estiver enganado que eu comprei deu vamos lá cortar aqui o lacre vamos abrir aqui pra ver aqui ó e aí e aí e aí e aí nada dentro da caixa bota ela assim se pega ela bem detalhada caiu não caiu aqui ó e aí 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 o relógio desculpa aí mas é isso tô filmando pelo celular né não tá tão que o relógio bota aqui vê que vem mais dentro da caixinha Vê o cabo Carregador, né? O cabo carregador Vou abrir aqui, vai Isso, vê o cabo carregador Direitinho Certo O que mais veio dentro? Deixa eu ver aqui Manual, né? Mais nada aqui Aquele velho manual Enorme Acho que ele vem em português Inglês e chinês Da Xiaomi Tudo dentro E agora Vamos aqui, né? O melhor de todos, né? O relógio Deixa eu ver ele aqui Vamos abrir Muito bem embalado, lacrado mesmo Vou rasgar Não vou cortar não Vou rasgar mesmo Aqui Muito lindo Pulseira Excelente Pulseira Sensores Deixa eu ligar agora Ele aqui Deixa eu ver aqui Vira, tira o dedo Não acredito que seja aqui Se não tiver descarregado, né? Não tá carregado ele Não tá carregado Infelizmente Vou ter que colocar pra carregar E aí eu faço um review Mais completo dele Certo? Aqui, ó Magnético Só Encostou Certo? Não tá carregado, galera Mas eu vou fazer um review dele carregado Tá? Bem direitinho Vou colocar na tomada E depois eu volto com o review Dele completo Mas muito lindo Pulseira Toda original Tá? A caixa Tudo detalhado Muito lindo Está bem satisfeito Paguei 173 reais nele Né? Só pra concluir Não está carregado Mas eu vou fazer um review dele depois Com detalhes carregado Tá? Paguei 170 Nesse site aqui Eu recomendo, né? Que é a Mi Global Zone Chegou com 21 dias De 201,82 Deixa eu ver quanto é que eu paguei nele Eu paguei Eu paguei mais ou menos 170 e pouco Se eu não estiver enganado Né? E não dá pra mostrar aqui Só no celular Mas eu paguei 170 e pouco Então eu recomendo Você que tem dúvida ainda do AliExpress Tô direitinho Compre Vale a pena As coisas estão muito caras no Brasil Né? Mas infelizmente Ainda dá pra ganhar um dinheiro ainda Comprando fora do Brasil Beleza? Depois faço um review dele completo Tá? Tô muito satisfeito Com o produto Tá ok, galera? Qualquer coisa aí Deixa o like lá no No site Direitinho no YouTube O que vocês acharam De dúvidas Estamos aí A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver Obrigado.